Nunca imaginei que você Quisesse de mim Uma noite só de prazer Uma trans apenas Tudo que você me falou Dói no meu coração Loucura cheia de sedução Levou a minha vida Não dá pra esquecer emoção Que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Na hora em que você me quiser Eu vou Beijo por beijo Sonho por sonho 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 Carinho por amor Paixão por paixão E o telefone do sucesso É 71-9989-6383 Desejo de arrochar Ao vivo pra falar de amor Não dá pra esquecer emoção Que eu senti com você De tudo que eu senti com você De tudo que não pode ser Eu te quero Eu não tenho tempo a perder Eu não tenho tempo a perder Com a solidão Carinho por amor Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão Paixão por paixão